Sai da minha bota, rasgou minhas roupas, queimou doze mola E eu tava de boa, cheia de história, agora chora, chora, chora Vai sucrata garota, sai da minha bota, rasgou minhas roupas, queimou doze mola E eu tava de boa, cheia de história, agora chora, chora, chora Vai sucrata garota, sai da minha bota, rasgou minhas roupas, queimou doze mola E eu tava de boa, cheia de história, agora chora, chora, chora Vai sucrata garota, sai da minha bota, rasgou minhas roupas, queimou doze mola E eu tava de boa, cheia de história, agora chora, chora O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?